Por enquanto, apenas os hospitais particulares vão ter de obedecer a lei. Mas isso já é um bom começo, né? Um novo profissional passará a compor as equipes de saúde nos hospitais de Aracatuba. A Câmara de Aracatuba aprovou um projeto que vai obrigar a presença dos dentistas nos hospitais. O objetivo é reduzir casos de infecções graves. Já foi provado que se reduzem muito as mortes nos hospitais e se reduz também o tempo de internação dos pacientes. Então, se a gente conseguir salvar uma vida, já valeu a pena. De acordo com a vereadora Beatriz, uma das autoras do projeto, inicialmente será implantado em hospitais particulares. E a intenção não é fazer procedimentos de rotina, mas detectar necessidades individuais que precisam ser atendidas. O dentista entra como o médico entra. Surgiu uma cárie, né? Uma pessoa internada na UTI. Ele entra para fazer a intervenção. O Brasil tem hoje uma taxa extremamente alta de morte por sepsis em UTIs. Supera até mortes por acidente vascular, cerebral e infarto nessas unidades. Segundo o levantamento da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, por ano, mais de 230 mil pacientes adultos morrem nas UTIs em decorrência da doença. 55,7% dos pacientes internados com sepsis vão a óbito. Como nós não damos a devida importância à boca, o que é que nós desprezamos os cuidados com a boca, nós temos essa tragédia. O hospital funciona como um centro onde bactérias, vírus e muitos outros micro-organismos podem ser transmitidos de uma pessoa para outra. Volta e meia há casos de infecções adquiridas durante a internação hospitalar ou mesmo após a alta. E a porta de entrada é a boca. A partir do sétimo dia, ele vai desenvolver uma cárie. É um pontinho só. Mas por esse pontinho pode entrar o quê? Sepse. A septicemia que falavam antigamente ou aquela tal de infecção generalizada, que é uma causa de morte gravíssima. O número de infecções hospitalares e de outras infecções também pode ser reduzido em grande escala se for posto em prática um hábito simples, a higiene bucal. Cabe aos profissionais de saúde atentar para a saúde bucal do paciente na unidade de internação intensiva. O dentista vai fazer uma avaliação. E ele já vai pegar os casos mais graves e já vai dar um jeito ali. Ele já vai encaminhar. Então, é necessária a presença do cirurgião dentista. Não apenas na UTI, mas no hospital geral.